Amor é que ela beijou se fosse a última Beijou sua mulher ou se fosse a última E cada filho chegou ou se fosse o único E cada filho chegou ou se fosse a última É um dos filhos que se fosse a última Máquina Enquilou para dar uma conta de paredes sólidas Tijolo com tijolo, um desenho mágico Seus olhos imutados, experimento e lágrima Se a dupla descansava como se fosse sábado Coberta o agulho como se fosse um príncipe Bebeu o seu som como se fosse um náufra Dançando e cantando e ouvindo o seu vice-música E tanto o seu som como se fosse um bêbado E flutuou no ar como se fosse um bássaro E se acabou o chão feito um pacote de plássaro Acabou de som no meio do passeio público E se acabou o chão feito um bêbado 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 Arumando aquela vez como se fosse o último Vejou-se a mulher como se fosse a única E cada filho seu como se fosse o próximo E aprimando seu amor como se fosse o próprio E até a sua coisa como se fosse o último Sou bom, com justa, bom, se fosse sólido E eu não vou dar pra lá nas paredes mágicas Se jogam, te jogam, desenhem o lógico Seus olhos imutados, sempre tentavam Se a nova é de chansar, como se fosse um príncipe Comendo de igual, como se fosse o máximo Bem-vindo, sou o som, como se fosse mágica Dançou em galho, como se fosse o próximo Próximo, só se arrumou sobre essa música E foi do outro lado, como se fosse sábado Se acabou, o chão foi com um pacote de tiro Agora, eu juro que eu passei lá o tempo Agora, eu juro que eu passei lá o tempo E eu não vou dar pra lá nas paredes mágicas É muito mais Você já está com a ma overarching Através você só Pura quando chamas de plantas Pra galera, então Amém.